Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos de volta com o Scary Stranger Pessoal, faltou uma fase Eu tô falando uma, que é essa aqui, Hooked on You Só que tem essa aqui também, é Gnome Sweet Gnome Só que essa fase aqui, na verdade ela transferiu de um capítulo pro outro Que essa fase aqui já foi feita Que por sinal pessoal, até hoje o irmão não apareceu pra mim Aqui ó, não tem irmão Eu fico chocada com isso, já atualizou, já entrou a fase nova E o irmão, gente, não aparece pra mim Mas enfim, hoje vamos no Hooked on You Vamos lá pessoal, objetivo O estranho, a sessão de pesca do estranho Está prestes a take a turn from the worst Se transformar no pior, é isso? Hook line and sinker É fisgar, né? Fisgalinha e sinker Sinker é... Já começou, eu tô até olhando aqui O que que é sinker? Sinker é... Como assim gente, enxumbe? Bom, tem alguma coisa a ver com pesca, vamos lá Pessoal, tem um negócio de fisgar Aí ó, ele tá assando peixinho Tem uns peixinhos ali ó, na pocinha ali Por que que tá travando a cutscene? Não era pra tá travando Não entendi Ele tava pescando onde? Mas tava assando peixe De repente ele foi molhar as rosas dele Vamos lá Então, encontre magnifying glass To cast sunlight on rose bushes Pessoal, o que que é isso? Tenho a mínima ideia Peraí que eu vou dar uma olhada No que que é isso aqui Ah pessoal, é pra encontrar Um vidro magnífico aí Pra poder É colocar luz solar Nas roseiras Que ele tava molhando Lá Uooooooou Eu não vi que ele tava ali do lado Tá bom Eu vou procurar essas roseiras aí Ver onde é que elas estão E Procurar esse vidro aí Esse glass Ainda dá a dica? Ah é, é uma lupa E precisa de um espelho Não sei se precisa disso também Ele tá expulsando Aqui ó Aqui ó Ele tá expulsando As aves Tá bom Vamos lá Gente, olha isso aqui Tá tudo trancado Pra gente não entrar Onde é que ficam essas rosas? Onde é que fica essa roseira? Bom, não Apesar de que aqui tá com mais planta Do que o normal Não tá não? Mas não é aqui Mas tô achando estranho Essas plantas aqui Ah, vamos lá Procurar Essas Ah, aqui ó Gente, mas o que Que isso aqui tem a ver Com os peixes? Precisamos encontrar A lupa O espelho O que que é isso aqui Uma vara O anzol É pra colocar aqui Ainda não? Não Vai ver Precisa ainda Da linha Tá Aqui tem uma vara Tem um regador Mas eu preciso encontrar Tá tudo trancado Deve tá, né? Tá Então eu vou pegar aqui Ferramenta E vou tentar Achar as coisas, pessoal Aqui, ó Achei o espelho Achei o espelho Mas ainda falta A lente Por que que eu achei Que ia ter alguma coisa No banheiro? Não sei, gente Eu sei que eu tô acertando Tudo que é Essas coisinhas De Gente, ele vai entrar Não vai? Eu vou tomar o maior susto Algo me diz Que é isso aí mesmo Que vai acontecer Eu não cheguei a olhar Aqui na cozinha Se tinha alguma coisa Apesar de que O que que é isso aqui? É um ovo Tá bom Vamos ver se aqui Tem alguma coisa Até então Parece que Nada Que a gente Precise Apesar de que Tem umas gavetas Aqui, ó E tem um armário Aqui também Mas não Fiquei presa No armário Então vamos fechar As portas Pra que eu possa sair É, pessoal Ele vai entrar Bem na casa, hein Deixa eu subir É, aqui é onde Costuma ter Algumas coisas Nem aqui Não Porém Achei Achei É pra colocar Esse aqui Lá perto Das rosas Beleza Vou Olha Tem outro Aqui, ó Mas acredito Que eu não Preciso Será que eu preciso De mais de um? Eu acho Que não Mas por via Das dúvidas Cadê o Não Aqui eu já entrei Eu vou Descer de novo Que eu vou Ah, eu joguei fora Eu tô achando melhor Eu deixo Ah, tá Achei que a energia Já tinha acabado Porém a energia Está de fato Quase acabando Então deixa eu Deixar ele aberto Deixa eu deixar Foi ótimo, né Eu quero deixar Aqui aberto Eu não sei Se precisa Da outra lente Mas faria Sentido Deixa eu botar Aqui mais energia Eu tenho dinheiro Tem Vamos lá Ih, faiou Faiou Não tá mais indo Ai, gente É ruim Quando isso acontece Caramba Finalmente Voltou ao normal Cadê as rosas? Aqui, ó Coloquei isso Que sumiu E agora Coloca isso aqui Também Agora Aqui, ó Ache uma maneira Eita Então Tá tudo Pegando fogo Agora Eu não Entendi Deixa eu Pegar aqui Uma dica Ah É pra Achar O negócio Aqui de gasolina Onde é que tem Negócio de gasolina Não é isso Gasolina Onde foi que eu Vi gasolina Acho que É lá na garagem Nem isso Só que Eu só não sei Se dá tempo, né Eu tenho Pra mim Que o vizinho Vai bem achar Cadê ele? Deixa eu ver Não, não é aqui Aqui, ó Isso Agora Eu tenho que ir lá Rapidinho Antes Do vizinho Chegar lá E ele já tá lá Na piscina Tá lá Ai, gente A missão Vai falhar E não Ele voltou Como assim Ele não viu As rosas pegando fogo É isso mesmo Tá bom Vamos aqui A gente troca Aqui É isso? Isso E agora A gente tem Tem que usar A gente tem que usar Isso aqui Onde? Pois é Ah, agora ele viu Agora não tem jeito Agora ele viu Eita, gente Eita, gente Mesmo assim O que aconteceu Aqui? Ah, tá Não deu ruim Não, pessoal Não deu ruim É continuação Agora eu faço Opa Coloquei o gancho No pé dele E agora a gente Sai correndo A pessoa Achei que tinha falhado Mas não Ele tá lá Desmaiadão Por causa da explosão E aí Alguma coisa Que vai acontecer Corra Antes que ele acorde Beleza Ele vai acordar E vai acontecer Alguma coisa Então agora É só esperar Acordou Levantou Todo queimado Torrado E aí Ele pegou A vara Pra Gente Ele tá pescando Na piscina Ah Só que tinha Um anzol Na perna dele E aí Ele se pescou Nenso Eita Tinha Aquela enguia elétrica Lá Eu acho Que era isso Porque ele tomou O maior choque Caramba Pessoal Mas Nós Ganhamos Eu espero Que vocês Tenham gostado Se gostou Clique em Gostei Se inscreva No canal Pessoal Pra vocês Que gostam De Scar Stranger Vou deixar Linkado Aqui no card A playlist Do Scar Stranger Pessoal Até o próximo Vídeo E Tchau 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 Tchau